Bom dia pra vocês, são 10 horas em Manaus, o Boletim Tempo Manhã desta quinta-feira começa agora. Um ciclista de 17 anos foi morto ao ser atropelado por ônibus na tarde de ontem na Avenida Constantino Nereso, na centro-sul da capital. Leonardo Tavares Nascimento, de 17 anos, morreu atropelado por um ônibus da linha 324, por volta das 4 horas da tarde, na Avenida Constantino Nereso. Ele trabalhava como guardador de bicicletas no Parque dos Bilhares e passava todos os dias por aqui. Os familiares estiveram presentes no local. A perícia criminal fez os trabalhos de averiguação no corpo. O trânsito ficou complicado na Constantino. O Sinetran informou que o motorista vai ser apresentado à polícia. E que a empresa vai prestar toda a assistência à família do jovem. E agora pela manhã, mais um ciclista foi morto por atropelamento, dessa vez próximo à ponte Rio Negro, na Zona Oeste. O corpo foi encontrado por pessoas que caminhavam pela estrada por volta das 6h30 da manhã. A suspeita é que a vítima tenha sido atropelada pela madrugada e que o motorista não prestou socorro. A vítima foi Adriano da Silva Freitas, de 23 anos. Ele trabalhava em uma das olarias próximas à estrada. Este é o segundo atropelamento de ciclistas na região metropolitana, em menos de 24 horas. A Justiça Federal negou um pedido do Ministério Público Federal do Amazonas para arquivar o processo que investiga a morte da Onça Juma. A morte da Onça Juma aconteceu durante a passagem da tocha olímpica a Rio 2016 por Manaus. Foi em junho do ano passado. Na decisão, o juiz Irã Pereira, da 7ª Vara da Justiça Federal, afirmou que o exército recebeu autorização para apresentar uma onça treinada e acostumada com eventos, o Simba. Mas acabou apresentando duas, Simba e Juma. Juma não tinha treinamento e era contraindicada pelo militar especialista pelo treinamento dela. Além disso, o animal não tinha autorização do IPAAM para exibição em público. O processo deve ser enviado à 4ª Câmara de Coordenação e Revisão do MPF, para que se manifeste quanto ao arquivamento. O presídio de Tefé, no interior do estado, passou por uma revista na tarde de ontem. De acordo com a Polícia Militar, a unidade abriga 110 presos. E durante a revista, foram encontrados celulares, drogas, tesouras e outros materiais. Segundo o diretor adjunto da unidade, Orlando da Silva, o presídio não apresenta riscos. E olha, tem gente que conseguiu economizar com a compra do material escolar este ano. Livros e materiais usados podem ajudar muito a diminuir os gastos. Em vez de livrarias lotadas, a comodidade da própria casa e a facilidade de fazer tudo pela internet foi o que Ricardo e Joyce decidiram fazer. Ele, chefe de cozinha, acostumado a combinar temperos, decidiu fazer outra combinação entre criatividade e material escolar. E deu muito certo. A lista do filho custava 2 mil reais. Mas Ricardo conseguiu encontrar todos os livros em sites de compras e pelas redes sociais. O valor caiu para 410 reais. Isso mesmo. Esse dinheiro que sobrou, a gente pode investir em outras coisas, né? Transporte ou um dinheiro para merenda, né? Alguma coisa assim que possa beneficiar ele, né? Que possa beneficiar a mim também. Mas o filho, Samuel, que não se importa nem um pouco com os livros usados, está de olho nesse dinheiro que sobrou. Ele comprou um computador que ele prometeu para mim. Início de ano é sempre igual. Você trabalha janeiro para pagar as contas de dezembro, além de quitar outras que vão vencer em fevereiro, o mês complicado. Tem os cartões de crédito, que tem que fazer a matrícula, comprar o material escolar. Porque esse material estava lá, alguém usou, está disponível, está atualizado e você realmente consegue comprar com um preço muito mais em conta. Quem está tendo criatividade também é a Joyce. A vendedora está colocando os livros que eram da filha dela à venda também pela internet. É que a Stephanie, de 13 anos, está saindo da escola particular para o ensino público. Com o dinheiro, Joyce, que é vendedora de TV a cabo, pretende comprar o material escolar da filha. Vai dar para ajudar agora no material que ela vai comprar, um caderno, uma caneta, né? Os livros custam entre 10 e 70 reais. São mais de 20. Alguns foram comprados, na época, por mais de 150 reais. E eles já ajudaram bastante na educação de Stephanie. De história, que eu li mais foi de história nas férias, eu também peguei para ler. Eles, é, eu gosto de história. Pois é, agora é hora de passar adiante para quem precisa. Já que ela não vai utilizar esses livros, coloca na internet para ajudar outros pais a comprar mais barato. Os livros já não têm o cheirinho de novo, mas o conteúdo ainda é o mesmo. E, diante da crise, são muito bem-vindos. A gente muda de assunto e fala de futebol. O time juvenil do Manaus Futebol Clube já treina a todo vapor para o campeonato amazonense da categoria. Eles fizeram um jogo treino na sede do clube, na BR-174. Foi um jogo treino com o time juvenil contra alguns jogadores do profissional do Manaus Esporte Clube. O Gavião do Norte é finalista do campeonato amazonense da categoria. Tivemos uma crescente muito boa no segundo turno. Teve uma paralisação, mas a gente conseguiu voltar com o mesmo foco que iniciamos o segundo turno. E vencemos, né? Nos credenciamos, vencemos o segundo turno, nos credenciamos para a grande decisão, que com certeza vai ser um grande jogo. Hickson, o atacante do time, vai se despedir fazendo este último jogo. Mas não vai para outro time, não. Ele vai fazer parte da categoria profissional do Manaus. Estou muito feliz por ter subido, né? E, para mim, nunca está bom. Sempre venho trabalhando e forte. Foi uma surpresa, mas fiquei muito feliz por ter subido. E agora, cada vez, crescer mais. Em campo, dava para ver que o time estava afiado. Bruno, um atleta mais experiente, era do Faxe. E faz parte do novo elenco, que vai ser apresentado em fevereiro. A gente tem que repassar o que a gente aprendeu no decorrer da nossa carreira. Apesar de ser pouca, né? Mas a gente está podendo ajudar eles aí, que eles têm uma final importante pela frente. Espero que a gente possa ajudar, para a gente possa sair campeão. O presidente do time já adiantou que os novos jogadores de 2017, todos são da base. Colocar em prática algumas situações de tática, para colocar junto a essa final que vamos realizar no domingo. E, quem sabe, fazer aí uma boa apresentação com a garotada do Juvenil. O time estreia no Campeonato Estadual no dia 14 de março. E enfrenta o Nacional na Arena da Amazônia. E nesse período de férias, os shoppings da cidade oferecem opções de entretenimento para a criançada. Os personagens de filmes e desenhos animados são as atrações. Neste shopping aqui, a atração é o Mundo Bita. E ele mesmo veio animar as férias por aqui. Bom momento para os admiradores tirar aquela foto. E acredite, a imaginação de muitos virou realidade. Imaginava que ele era fofinho e gordinho. E aí, agora de perto? Gordinho, é verdade. Além do personagem, as opções vão desde roda gigante ao balão giratório. Também tem espaço para pintura. E o melhor, os pais podem se aventurar com os pequenos também. Bita, eles amam aí. Nós passamos, vimos lá de cima. E não, vamos correr, vamos correr, viemos aqui. A programação começou nesta terça-feira e vai até o dia 5 de março, das 8 da manhã até as 10 da noite. Alguns brinquedos são pagos. Esse parque tem algumas atrações que é basicamente o balão giratório. Nós temos o simulador de voo. A gente tem um cenário 3D para fotos. E a gente tem também a roda gigante, que tem 13 metros e meio de altura. E aí o evento é gratuito, com exceção do simulador de voo e da roda gigante. Ele tem um preço de 5 reais durante a semana e no final de semana e no feriado 10 reais. Neste outro shopping na zona centro-sul de Manaus, a diversão dos pequenos é aqui no Mar de Moana. O cenário foi ilustrado nas cenas do filme. E este surfista aqui sabe tudo sobre o filme, né, João? O Mar de Moana é uma garotinha, que desde pequena ela sonhou em restaurar o coração de uma deusa, que foi chamada de deusa de fogo, que ela queria acabar com toda a ilha de Moana. O mar foi ilustrado por bolinhas. Ana aproveitou para dar um mergulho. Eu queria que fosse um mar de verdade e as pessoas nadassem e gostassem muito. Você imaginou tudo isso? Sim. A programação do Mar de Moana começou no dia 15 de janeiro e segue até fevereiro. Essa atração começou dia 15 de janeiro, vai até o dia 8 de fevereiro. Funciona diariamente, da 1 da tarde até as 9 horas da noite, todos os dias da semana, de segunda a domingo. E é bom lembrar que é indicado para crianças a partir dos 4 anos até os 12 anos de idade. O shopping também oferece opções para crianças acima de 10 anos. É a pista de skate elétrico. O limite de peso é até 100 quilos. O valor do ingresso é 20 reais. O limite é o peso. A partir de 30 quilos, que é o ideal para ativar o sensor, o limite máximo é de 100 quilos para a segurança do equipamento, entendeu? Mas serve para crianças de todas as idades. Seja em balões, no mar de bolinhas ou em cima de rodinhas, o legal mesmo é curtir as férias. Opções não faltam. 10 horas e 10 minutos em Manaus. O Boletim Tempo Manhã termina aqui. Outras informações daqui a pouco, às 10h50, no programa Agora. Até amanhã.